Salve galera, Douglas Panetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um bug secreto, isso mesmo galera Um bug sensacional aí na temporada 14, tá? Eu decidi trazer esse vídeo aqui porque o vídeo ele está privado, tá galera? Deixa eu até fazer a eliminação com esses zumbis aqui, ó Eu vou deixar o link somente disponível nos grupos do WhatsApp Decidi trazer esse vídeo aqui para avisar para vocês sobre esse bug, tá? Então se você quer descobrir como que faz para você estar se beneficiando aí Porque é um bug épico mesmo, tá? Bem sensacional, você vai gostar mesmo, vai precisar estar entrando nos grupos aí do WhatsApp, beleza? Ele vai estar em modo privado E você vai entrar no grupo do WhatsApp, você vai perguntar aí para qualquer ADM, né? Eu vim através do vídeo do Dark e estou preso... Olha mano, tá maluco do céu, essa caixa do disquete aqui veio sensacional, viu? Olha o tanto de item que pegou aqui, deixa eu guardar já aqui essas coisas, ó E é o seguinte, você vai entrar no grupo do WhatsApp, vai estar na descrição, é o grupo de pré-acesso, certo? Aí você vai aguardar uma ADM estar te transferindo para o grupo disponível E lá será enviado o link para você poder estar assistindo este vídeo, tá? Este vídeo, o bug ele é tão surreal, tá galera? Porque a gente não pode estar publicando ele no YouTube para a Kefir não remover este bug aí, entendeu? A gente vai estar utilizando ele durante um bom tempo E foi descoberto aqui pelo grupo do WhatsApp, tá? Então todas as informações que você precisar, vai estar o link aí para você poder estar acessando Qualquer dúvida que tiver, é só deixar nos comentários que eu coloco o link para você poder estar acessando o grupo do WhatsApp, beleza? Então um vídeo bem rapidinho aí, só informando sobre isso, certo? Então se você está querendo fazer um bug aí, mano, e é coisa surreal Não vou dar nenhuma pista aqui no vídeo nem nada Você vai ter que estar entrando lá para poder estar vendo como é que faz, tá? E tudo mais E este vídeo, que nem eu mencionei, não pode ser publicado no YouTube Senão o bug ele será removido, beleza? Então se gostou aí, deixe seu likezão no vídeo, se inscreva no canal E um grande abraço e fui!